A arte, que é a procura do belo, de certa maneira, te remete a esses lugares em que a vida pulsa, e é livre, e é bonita. A arte é feita para a transformação do ser humano, né? Claro que há uma arte que provoca também o desconforto, mas de maneira geral, no que a gente está vivendo agora, a arte, a música, os livros, a poesia, né? Tudo isso faz com que a gente tenha alguns momentos de refresco, né? De tranquilidade, porque está uma loucura, não é só a pandemia, também esse governo queimando, permitindo as queimadas, permitindo a destruição da natureza, a gente está passando numa situação realmente extrema. Então, recorrer à arte nesses momentos, eu acho fundamental.